E aí, galerinha, beleza? Tranquilo? Firme e forte? Seguinte, hoje tem um probleminha aqui de um... Eu sempre esqueço o nome desses negócios aí de cabelo, mas não é babyliss não, é uma chapinha da minha esposa, já tem o tempo que ela comprou. Esse, pelo incrível que pareça, não foi eu que dei, que eu adoro dar essas coisas pra ela, sempre é sucesso. Mas esse não foi eu que dei, né? Ela viu, comprou, é de uma amiga dela. Mas antes de mais nada, se você não conhece o canal, se você não é daí, né, do canal, não se esqueça aí de deixar o like e o gostinha, tá? E se quiser ajudar mais, tá? Porque às vezes é uma informação super importante pra você, larga de ser um babaca e me ajude, tá? Não venha só aqui pegar informação e sai fora. Ajude os canais pequenininhos, tá? Essa galera que ajuda aí, tá? Porque o pessoal só vai lá, consome o canal e sai fora, tá? Mas antes de mais nada, antes de eu falar ali do aparelhinho ali, é, faça isso aí e já dá uma força, tá? Agora vamos lá, que eu vou mostrar ali esses aparelhos de alisar o cabelo aí, tá? E ele não tá alinhando. É dessa marca aqui, BASIC, eu lembro de pesquisar muito com ela, tá? Ela disse que é maravilhoso, só que tem dois, uma medação, três problemas aqui que aconteceu. Primeiro a garantia, que é cinco meses só. Então, comprou, bota, março, já era, tá? A garantia. E a outra é que não tem assistência, né? Então, você fica o quê? Adeus dará, né? É chinês, né? O pessoal traz a China, coloca o nome aqui mais bonitinho, mas é a mesma chinesa, tá? E o que que tá acontecendo? Vou colocar aqui, peraí, rapaz. Por que que eu tô falando isso? Porque pode acontecer com vocês, tá? Vou ligar aqui na tomada, ó. Tomada, tá? E não liga de jeito nenhum, né? Não liga. Aí eu, pô, chegou aqui, eu tentei ligar, né? Aí, pelo incrível que pareça, ó. Viu aqui, o LED acendeu? Ó. Tá vendo? Ligando, ó. Ligou. Aí, ela esquenta, esquenta, fica show de bola. Com o cabo nessa posição. Ou seja, esse cabo aqui, que eles pregam, que é maravilhoso, pras mulheres. Só que ele é meio mal feito, né? Tá com problema aqui, tá com... E vou ter que abrir, né? E ver. Pode ser esse o problema. Por isso que eu tô falando pra vocês, tá? Essa aqui é uma Basic Styling, né? Stylish, Stylish, alguma coisa. É uma Basic, né? Ó. Só pra falar aqui, né? Calma, tá aqui as luzes. Deixa eu fechar aqui a janela. Pra vocês poderem ver melhor a luz LED aí, ó. Aqui ela tá como se estivesse esquentando, tá? Vou virar o cabo, ó. Aí você tá lá fazendo sua escovinha. Você virou o cabo. Ah, agora só porque eu falei não foi. Ó, viu? Você tá lá fazendo a escova. Aí volta. Aí fica nesse mau contato. Não esquenta, não coisa. Então, vou ter que abrir aqui e ver o que que rolou, tá bom? Então, depois disso, eu deixo aí qualquer coisa. Vocês perguntam aí se deu certo. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo, tá? Daqui. Mas esse é o problema básico, tá? Se a sua... Não tiver acontecendo a mesma coisa, pode ser isso, tá meninas? Galerinha, voltando aqui, ó. Falei que eu não ia fazer, mas acabou que eu desmontei aqui, tá? É até simples, mas o material é bem porcaria, tá? Você tem que tirar primeiro essa parte aqui, ó. Ele vem assim, ó. Ele vai tá bem assim. Aí você vai tirar esse bichinho aqui, que é bem porcaria. Tem que tomar cuidado. Aí você vem escavucando de ladinho pra não quebrar qualquer coisa. Quebra o material, tá? É um plástico bem ruim. Aí você tira essa tampinha. Você atirou, você vai acessar esse fundo aqui, ó. Vai tá bem assim, ó. Correto? Aí vai ter seis parafusos e umas travas aqui da lateral. Você tem que empurrar e puxar com a chave de fenda, tá? Pode ver que é tão porcaria que já quebrou. Nem abri direito, ó. Olha que eu sou muito delicado. Mexo com notebook, mexo com tudo. E é bem porcaria porque esquenta, né? Então fica aquele material quebradiço mesmo, tá? Mas, e esse lado aqui, ó. Que não é, né? Olha aqui, ó. Pra eu abrir eu tive que fazer esse estrago aqui, né? Porque ele não sai, não sai. Ele tem duas travas. Tem duas travinhas ali. Né? Não saia de jeito nenhum. Eu fui escavucando, o que eu puxei, quebrou. Aí, paciência, né? E o problema, cara, pelo incrível que pareça, olha só a construção disso. Eu mexo com várias coisas eletrônicas. E assim, a placa é normal, mas, cara, a murrinha age desses fios, velho. Por um negócio que esquenta, que tem uma certa potência, né? É de lascar essa potência aqui, ó. Ah, sua powerbank, aí sua bateria tem mais fio que isso aqui, de mais qualidade. Olha esse fio que entra o 220, meu amigo. Né? Que é potência, que ele esquenta, né? Então, o que deu problema nesse daqui, ó. Foi esse aparelhinho de rotacionário. Eu vi que tem uma galera aí, que deu problema, que o fio soltou. Não foi o caso aqui desse daqui, tá? Foi o caso dessa peça aqui. Agora, como que eu vou resolver isso? Não sei. E eu acho que eu vou ter que deixar ele fixo aí. Deu um jeito de amarrar, né? Segurar ele. Porque, como é que eu troco essa peça aqui, né? Não tem. Não é que não tem. Tem, mas, como que eu vou achar o tamanho perfeito e tal, não vai dar, né? Então, fica essa, essa hinhaquinha aí, né? Mas foi bem essa peça aí mesmo, tá? Ela estragou por dentro. Porque ali, ali, ele entra o fio e ele deve ter ali um negócio assim que gira, né? Os contatos, né? Tipo, como é que eu posso falar? Já viram o motor? O motor tem ali, né? Entra, né? Os carvão, né? Deve ser tipo os carvãozinhos ali, né? Que estragou, tá? Então, eu tenho que deixar ele numa posição fixa aí mesmo, o cabo. Porque eu tava com medo de ter estourado o fio, né? Falei, ah, não. Deixa eu ver como é que tá. Não, mas o fio tá com uma certa integridade. Aqui tá perfeitinho os fios, tá vendo? É uma porcaria de fio, mas eles estão com uma certa integridade, tá? Aí, ó, se ele tiver girado pra trás, não funciona. Aqui é porque não dá. Eu preciso das duas mãos. Mas se eu girar ele pra frente, aí já funciona, né? É uma... É uma coisa meio... Aqui é porque eu não vou dar conta mesmo, tá? Mas ele funciona. Liga direitinho. Se tiver virado pra frente o cabo, tá? Tudo mais, é isso aí. Obrigado, valeu, falou!